Oi, galerinha! Ó, o meu nome me chama Andressa, esse daqui é o Matheus, o meu amorzinho. Então, queria mostrar pra vocês um pouquinho das roupas que eu comprei na N Modas. Eu gostei porque lá tem várias promoções, né, e é difícil de comprar em lojas que a gente não conhece. Eu comprei lá, ele já tá até vestindo um, que é o kit, né? Vem a calça, o bode de manga longa e vem o de manga curta, né? Aí tem aqui os outros que eu comprei pra ele, né, que são quatro a promoção que eu peguei. Ó, muito bonitas as estampas de frio, de calor e o bode, né? Todos eles são assim. Lá tem várias estampas. Eu gostei da qualidade, por mais que o preço foi em conta, eu gostei, pra ele usar bastante em casa. Principalmente no frio, que se você coloca a camisetinha, fica subindo, né, na criança. E eu gostei pelo fato que bode tampa tudo, né? Tem esse outro também aqui. Aqui é bem gostosinho, não dá alergia nele, tem alguns bebezinhos que tem. E gostei bastante das estampas, mas ficou bem. Eu peguei o GG e ficou certinho nele, ó, tá até barrigudinho. Mas dá pra ele usar um bom tempinho. Espero ter ajudado vocês. E não se esqueçam de seguir a gente lá, se inscrever no canal. Que logo, logo vai ter mais vídeos. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.